Oi gente, olha só, hoje nós vamos treinar quadríceps e glúteos, fazer um treino específico de quadríceps e glúteos para explicar para vocês um termo que é muito usado na internet e principalmente nas salas de musculação Intensidade versus volume, por quê? Quando você coloca muito volume, você muito provavelmente vai ter que fazer uma ampla gama de movimentos ângulos diferentes, várias séries, várias repetições ou muita carga e muitas séries seguidas e tudo mais Se você fizer intensidade, talvez você precise também de uma parte do volume Você coloca intensidade, é aumentar o tempo sob tensão, colocar novos princípios, colocar uma cadência diferente colocar mais peso, colocar peso com repetição, etc Então você coloca princípios de treino para aumentar a intensidade e o treino talvez não fique muito volumoso Então é intensidade versus volume Só que para bodybuilder profissional, principalmente quem leva isso com estilo de vida A intensidade e o volume são praticamente, estão muito juntos, tem uma linha tênue Porque nós fazemos o treino volumoso, que normalmente os bodybuilders fazem e muito intenso Então o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos colocar intensidade em poucos exercícios, por quê? O tema do vídeo é exatamente esse Como treinar quadríceps com intensidade, com dor nas costas Eu estou com dor nas costas há tanto tempo, já tenho uma inflamação do músculo profundo Por causa de desequilíbrios de joelho, das minhas lesões e tudo mais E uma abusão também Alexandre, Magu, apresento para vocês o meu melhor amigo É amigo de 35 anos de amizade, já passou por tanta coisa junto com isso Começamos a treinar juntos Por diferença de meses, um com o outro O Magu é biomédico e aí vai outro lance que nós estamos falando sobre Todo mundo está falando sobre máscara a hora inteira O Magu, inclusive, vai dar uma explicação que aí sim é de responsa Porque o biomédico, se você discutir com ele, tem alguma coisa errada com você Conta aí, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte Segundo a OMS, que a gente nunca sabe para onde ela está caminhando Mas dessa vez ela está caminhando para o quê? Usar máscara durante o treinamento não é indicado Só é indicado o uso de máscara, segundo a OMS Para quem está tratando doente A equipe médica e o próprio doente Fora isso, não é para usar E outra coisa O uso de máscara durante o treinamento Ainda mais alta performance, que é o caso do Sardim E do Magu E do nosso agora também, né? Ela não é indicada Porque, principalmente, aumenta a acidose metabólica Você está tendo um treino de alto rendimento, alta intensidade Você pode desmaiar, entendeu? E no caso aqui, estamos nós três aqui Num espaço de 300 metros quadrados Entendeu? Então, risco muito, 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 muito baixo E nós temos também Nossa, nossa proteção É que o Magu é um grupo de risco Ele tem um bronquite asmática, né? Eu sou alérgico, eu tenho bronquite Então, um monte de coisa E outra coisa, gente Comparar com demagogia O vírus, desculpa a palavra Vai te achar até no inferno É questão de tempo Então, tomar os cuidados necessários Tudo direitinho E procurar ter uma vida normal Não adianta Se você ficar preso dentro de casa Só vai cair tua imunidade Vai aumentar teu estresse Vai aumentar teu cortisol E só vai piorar Então, tomar todos os cuidados necessários Porém, seguir com a vida Não tem jeito, gente Palavras do biomédico Não discute comigo, não, hein? Palavras do biomédico Se você falar que tem uma noção básica disso Acho legal pra caramba Cada um tem uma ideologia A nossa aqui é passar a informação verdadeira pra vocês O meu canal sempre vai ser assim Então, não se esqueçam Se inscrevam no meu canal Se você achar relevante o nosso conteúdo Clica no sininho pra você colocar uma sinalização Pra saber quando que eu tô mandando vídeo Porque agora nós estamos Israel tá ajudando pra caramba A hora inteira tá disponível Biodisponível Eu falo pra ele Vão ficar bem biodisponível Hora que o meu corpo quer treinar Hora que o meu corpo quer treinar Ele vai filmar, tá bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Vou fazer um hack Apoiar o biomédico Por quê? Todas as vezes que você apoia peso na cervical Em primeiro lugar Vai sobrecarregar ou a lombar Ou a própria cervical Porque o peso vai tá colocando uma pressão pra baixo E você vai fazer pressão pras pernas Normalmente com cadeia cinética fechada Então, a dor na lombar vai ser amenizada Se você começar com movimentos inclinados Como o leg press 45 Leg 90 graus Talvez não seja a melhor indicação Mas nós temos lá Leg 90 graus E leg 45 Aqui poderíamos começar Como eu tenho essa máquina da minha Da minha linha Hyperpoli Ela é apoiada no lombar Então não tem pressão sobre a cervical Nem sobre o tórax Provavelmente se você tiver hernia de disco Você consegue treinar nessa máquina Porque ela foi feita pra isso Pra você fazer ou panturrilha Ou quadríceps Com abdução de pernas Ou adução Não importa Aqui a plataforma é feita pra você Com dor nas costas Ou não Na sua academia Provavelmente vai ter Um rack tradicional Mesmo que aconteça Um rack tradicional Vai ter uma pressão sobre a cervical Eu acho melhor você começar pelo leg 45 Porque é melhor você sobrecarregar o treino No início Pra quadríceps mesmo Pegar só quadríceps E depois no final Você colocar movimentos Que coloquem pressão cervical No caso do agachamento com a barra livre Você pode usar o princípio pré-exaustão Que é o que? Rack, leg, tensora, passada Faz tudo E deixa o agachamento com a barra livre Pro final do seu treino Por que? O movimento básico Vai pro final E aí você não vai precisar usar Tanta carga Que vai provavelmente Ferrar a sua coluna Ou seja A sua dor E você vai estar com o quadríceps Bem exaurível Então com pouco peso Você já vai sentir Bastante quadríceps Fechado? Perceba o que nós estamos fazendo Sistema ponto zero Ele vem super slow Lento e pausado A descida e a subida Para 5 segundos Na parte submáxima do movimento E em cima Ao mesmo tempo de subida Ele usa pra descida Em cima ele arredonda o movimento Fazendo tensão contínua Que é um segundo princípio Na verdade é o terceiro Então é super slow Lento no início Depois A parada isométrica É de 5 segundos Não 3, não 2, não 1 Nem 4 É 5 segundos Lá embaixo É um alongamento do quadríceps Chega em cima Ele arredonda o movimento Sem travar junto os ligamentos E faz o princípio da aceleração Após a isometria Que a isometria vai cancelar uma hora Ele não aguenta mais Aí o que ele faz? Ele aumenta a amplitude Então ele desce mais E sobe mais E acelera Usando o princípio da velocidade Gente, olha só Percebam que nós estamos com duas séries O Alguzão está sentindo Lá que está aumentado Nós estamos sentindo Logo na segunda série O ponto zero foi feito Exatamente para isso Para aumentar a intensidade Em curto espaço de tempo E isso faz com que Não sobrecarregue as tuas costas Porque se você for colocando peso Adicionando peso Na série pirâmica Com uma dor nas costas Vai Uma hora ou outra Vai te pegar essa dor E vai te pegar no meio do treino Em que o quadríceps Ainda não está no ponto Mas as costas já estão pitando Fechado? Um Dois Três Ponto zero Sai Arredonda o movimento em cima Super slow Quase embaixo Um Dois Três Ponto zero Sai devagar Mesma velocidade Ó O tempo sob tensão Fica muito maior Você não trava junto Os ligamentos em nenhum ponto E a parada isométrica Aumenta muito a força A força de contração Mas a parada isométrica Também é provada cientificamente Que ela aumenta a força Diversos estudos Dizem isso Agora ele ampliou Aumenta a aceleração E aumenta a amplitude De movimento Desce mais Isso Desce Sentou Aperto o acompanhado De novo Meu Deus Se você fizer Com a intensidade Que nós estamos falando Você vai descobrir Que as tuas costas Não vão apitar Antes do quadríceps Porque você colocou Tanto tempo Sob tensão Em uma única série Em segunda série Terceira série Que as tuas costas Não vai apitar E lembra Toda vez que você Aumentar a intensidade É automático Você aumentar O seu valor metabólico Pós-traumático Ou seja Depois do treino Você vai ter Uma metabólise Muito maior E fala metabólise De uma forma geral Seu metabolismo Tanto local Como metabólico Sarcoplasmático Massagear O sistema sarcoplasmático Vai ser intensificado Quando você coloca A intensidade O próprio nome já fala É meio redundante Mas é bom Você saber disso Essa técnica Foi uma evolução Que meu amigo Fabrício Patiolouk Fez em cima do ponto zero Ao invés de você Cancelar a isometria E passar para a velocidade Sem isometria Você cansou a isometria Faz a isometria Mais umas 3, 4, 5 repetições Com explosão Ele vem Segura 2, 3, ponto zero Explode E volta de novo E 1, 2, 3, ponto zero Explode de novo Cuidado para travar o joelho Não travar o joelho De jeito nenhum Vambora Agora 5 Mínimo Mínimo Eu deixei o sangue Deixo o sangue também 1, 2, senta mais 3, isso 4 Pronto 5 De novo 6 Isso Vai Eu fiz Não travar o joelho Não travar o joelho 7 Para dobrado De novo 8 Isso Nossa Desespero Nossa Você tem certeza Que precisa fazer 25 exercícios 25 séries Para você deixar o teu quadríceps Bem fadigado Eu acho que não Treininho de dois homens De meia idade Você conhece alguém com 100 anos? Somando as duas 100 anos Mas você conhece alguém com 100 anos? Então nós não estamos no meio Meia idade Nós já estamos lá para o final da cova Está quase chegando Daí a gente volta para trás Com cada treino desse Está no biombo Bananamão Peraí Peraí Já estou chegando Calma Mais um tempinho Percebam agora Invertemos o princípio Agora é quase um concentration peak Por que? No final do movimento No pico de concentração Ou seja No pico de contração Que o próprio nome já fala Concentration peak É do Joe Wader Foi muito preconizado Pelo Rich Gaspary E pelo Lila Brada Nos anos 80 e 90 Agora a parada isométrica Não é mais embaixo Como o ponto zero O ponto zero seria aqui O concentration peak É lá em cima Ele para dobrado Dobrado Só que não é concentration peak Porque se travar a cápsula do joelho Você se arrisca demais Principalmente agora Que nós estamos Num ponto de ebulição Praticamente do quadriscos Então não estenda o joelho Por favor Assistam filmes de leg press 45 Com o joelho dobrando para trás Que aí você vai ter muito medo E nunca mais vai fazer essa porra Tentando um pico de contração No leg 45 Tá? Bom, ó Parou 2, 3 Soltou Laceia Bate e volta Tuf Parou E de novo Percebam que ele não desce muito Então não vai fazer retroversão pélvica Porque nós estamos com dor nas costas Tá bom? Apesar dele ser mais alto O ângulo De trabalho dele é maior A alavanca dele é maior Então ele tem a tendência A fazer uma retroversão Uma ligeira retroversão pélvica Quando desce muito Então no leg 45 Não precisa descer com amplitude máxima E tirar o seu quadril Retro Fazendo uma retroversão pélvica Mantenha a bunda arrebitada Anteversão pélvica Certo? E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agora não para caramba, deixa eu ir lá. Deixe um pouco. E a... E a gente vai... Vamos lá, vamos lá, vai! E a gente vai... Vai! Vamos! Aê! Segura, segura, segura. Vai, passei. Segura, segura. Dois, três, passei. Bateu, segura. Três, dois, três. Vai! Vai! De novo. E... De novo fazer ponto zero. Por que que eu vou fazer ponto zero agora na... Na quarta cena? Porque eu quero. Foda-se. 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 Da. Foda-se. 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 experimentem fazer isso, perceberam que nós fizemos um concentration peak em duas ou três séries experimenta colocar o ponto zero com menos carga na quarta série ou quinta que seja ou seja, primeiro você massageia o músculo com aquele jeito, daquele jeito o concentration peak parando em cima dois, três segundos, sem travar juntos os ligamentos, por favor, não se arrisquem por bobagem aí na quarta série você tira carga e faz o ponto zero, você vai ver a sensação de estar rasgando a fibra porque o movimento com a parada esométrica, a nossa parte submáxima excêntrica é um controle neuromuscular muito maior do que você subir com grande explosão ou descer com grande velocidade experimento 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 Seis Sete Faz acima de dez, maluco Faz acima de dez Dê o máximo O que interessa é o máximo Ah, o número de detenções Qual que é certo? Só a hora que a bola do só ia sair pra fora Tem mais A hora que a gente sair daqui Só sabe, Zé Vamos tomar uma Uma dose de whey Vou tomar whey com vodka Pra não perder volume Vamos agachar agora Agora que o bicho pega Agora que nós vamos ver o que a bomba faz Essa máquina chama Agachamento pro céu Você vê Jesus três vezes Agachamento do crão não Não, não, tem que fazer bichu Não pode agachar o demônio É muita viagem Bem-aventurado Aqueles que agacham pesado Por quê? Deles serás o anabolismo dos céus E a coluna dos céus E a coluna dos céus Principalmente a noobar Vamos fazer agora uma máquina Que você nunca vai ver na sua academia Não tem instrução nenhuma essa porra Fazer uma máquina que só tem na sardinha Mas a sardinha E qual é a instrução? A instrução é que eu tô com vontade de fazer ela Foda-se Aonde vai ter ela? Só no sardinha Invenciu Invenciu Que eu assisti uma vez Um treino do Flex Wheeler Agora Nessa volta dele Ele participou do Mr. Olimpia Antes do infeliz acidente Acidente do Acidente não A operação dele Dural Essa máquina chama Agachamento cinturado Porque O centro de gravidade do Mabu Nossa né Tá Quatro dedos pra baixo Do seu umbigo Quatro dedos pra baixo No meio do seu corpo Esse é o centro de gravidade dele É isso aqui O centro de gravidade dele tá aqui No meio do corpo Como o peso tá puxando pra baixo No meio do centro de gravidade Ele tá trazendo o centro de gravidade pra baixo Ou seja Abaixando toda a pressão Sobre lombar Paravertebrais Semical e tudo mais Então o movimento Agachamento cinturado Pode ser feito inclusive Para as pessoas com alguma hernia de disco Um problema patológico na coluna Desde que não seja sacro Se for um problema sacro Aí o agachamento em si Ou qualquer flexão de quadril Vai ser meio difícil mesmo Pra fazer Nessa máquina em específico Eu já aproveito E passo uma informação pra vocês E o que eu não quero que você faça Se você tem algum problema De coluna Uma patologia Seja desvio Escoliose Cifose Não importa Não faça Agachamento frontal Com a barra Tô me arriscando É Eu sei que tô me arriscando Não faça Agachamento Frontal Com a barra Livre Nem mesmo Na máquina smith Na máquina smith Talvez você consiga fazer Uma vez ou outra Se tiver muito Embaixo da máquina E ainda assim Eu vou falar pra você Não fazer Pra mim Esse é um movimento Que de muito risco Pra coluna vertebral Para Para vertebrais Enfraquecidos Que ainda não ficaram fortes Porque na verdade Muito acontece isso Você pensa que seu manguito É forte Ele não é Seu deltoide Seus posteriores É que são fortes Mas o manguito não é E etc E aí vem as lesões Agachamento frontal Com a barra Eu tenho certeza Do que eu tô falando Pra vocês 99,9% de chance De certeza minha Que é o principal movimento Que ferrou Ronnie Coleman Por exemplo E diversos atletas Que tiveram lesão Série na coluna Por quê? Porque quando você Coloca o centro de gravidade Seu Muito abaixo da barra Se ela não tiver Um ponto de equilíbrio Que você fica usando A lombar Pra estabilizar Os paravertebrais Sofrem Porque faz Uma forçada De flexão de coluna É uma flexão torácica E lombar Então Agachamento frontal Com a barra Você tá bom Tá estável Tá forte Pode fazer à vontade Faça 10 mil vezes Por mês Mas eu tenho uma patologia Ou Cara Pra quê? Tem alguns movimentos Que não precisa Não tem porquê fazer Agachamento frontal É bom? Lógico que é Mas o agachamento Com a barra livre Atrás das costas Este é o movimento Que não arrisca nada Agacha Pro resto da sua vida A não ser que você Tenha uma patologia Então se você for Fisioterapeuta Ortopedista Ou qualquer outro Profissional especializado Nisso Você vai entender O que eu tô falando Centro de gravidade Do corpo Sendo atraído Por centro de gravidade Da terra Com um peso Acima dele Forçando a coluna Pra trás Você vai querer Equilibrar Você fortalece Os paravertebrais Sim Mas as vezes O paravertebral Não fortalece O suficiente Pro peso Que você tá usando Pra massificar A tua quadríceps Que é o músculo Mais forte Talvez Que você tenha No seu corpo Panturrilha Quadríceps Lombar Então O paravertebral Normalmente Os eletores da coluna Toda aquela parte ali Vai ficar forçando A fazer uma flexão Por causa do peso Achatar esse centro O centro de gravidade Do seu corpo Vai dobrar Pra frente Em retroversão E o certo É você fazer Anteversão Pra poder fazer Um agachamento Livre Ou qualquer outro Tipo de flexão De joelho Outra coisa muito importante Para esse vídeo Que mais informação Só para você Quando você usa Mais intensidade Do seu treino de perna Você vai sentir Que vai trabalhar Adutor Sartório Vai sentir músculos Que você normalmente Não sente Se for fazer um movimento Sem tanta intensidade Porque sem tanta intensidade Às vezes você consegue isolar Não isolar totalmente Porque não existe Isso no treino de musculação Não existe movimentos isolados Mas o mais isolado possível Você consegue Ficar na mesma mão na extensão Lá E desce o pau Você vai sentir só quadríceps Agora se você colocar Uma mesma mão na extensão Com alta intensidade Você começa a trabalhar Outros músculos Inclusive para se segurar na máquina Isso não é o mesmo significado De pegar um adutor Num agachamento Por exemplo Mas só para vocês entenderem Como metáfora Para fazer um agachamento Faz um agachamento normal Com séries repetições E peso carga apropriada E tal E de repente faz um Com carga Forte Repetição forte Tensão Dinâmica Movimento com cadência Boa e tudo mais E vai no limite Da falência Você vai sentir adutor Você vai sentir glúte Você vai sentir lombar Tem um monte de músculo sinergista Que você vai sentir bastante Magu Só não quero isso Magu Ó Assim não Está um pouco Aí Aí E outra Volta Nessa máquina Ela possibilita Você ficar um pouquinho Inclinado para frente Com o lombar Por causa da mão E o quadríceps dele Já foi embora mesmo Então Agora nós vamos chegando No limite Das repetições Ó De novo Sentou Subiu De novo Sentou Subiu Direito às costas Às costas Isso Subiu De novo Ó É isso Meus queridos Olha só Treino de quadríceps Nós fizemos hoje Nós exemplificamos Para você Que você faz Que você fazendo Mais intensidade Com poucos movimentos Sua coluna vai sofrer Menos com a patologia Que você tem Não importa que seja Qualquer tipo de patologia Você tem que cuidar dela De uma forma Que você mantenha O seu treino Ah Mas Você tem que parar de treinar Porque está com dor Para com isso aí Isso é uma bobagem Uma tolice 99% dos casos Você continua treinando Só que você oscila os movimentos Você modifica Usa um ponto de referência Em que o movimento Não pode trazer dor Para não inflamar mais A patologia Mas tem que continuar Treinando Ah o dor Aqui ó Está doendo meu deltoide Então não posso fazer Não vou parar de treinar Que para de treinar Se está fazendo aqui Está com dor Abre um pouquinho Parou de doer Desce o pau Naquela posição Costumo falar sempre Para vocês Adapte o movimento Para a sua patologia Nós estamos com dor Nas costas Ele está com a mesma dor Igualzinho a minha A minha Muito pior que a dele Lógico Nós temos a mesma idade Tem 50 a minha Está fodido Juntar os dois aqui Dá um século Dá um século Mas se nós dois Temos a mesma dor De lombar Nós tentamos adaptar Se ele estivesse com outra dor Também tem que adaptar Porque é parceiro de treino Nós mostramos para vocês Que dá para fazer Em três movimentos E um de glúteo Nós fazemos o trabalho De quadríceps bem intenso Logo na primeira Usando o ponto zero Qualquer sistema Que você aumentar O tempo sob tensão Daquele movimento Aumentando o tempo Sob tensão Você acaba com a pele Você congestiona o músculo Alvo que é o quadríceps E não sente muito A sua patologia das costas Não adianta fazer Um monte de ângulo diferente Fazer 900 movimentos Quando você tem uma patologia Procura encurtar O volume de treino Para aumentar a intensidade E aí você descansar O suficiente Fechado? Fabricião Obrigado pelo primeiro vídeo Eu que te agradeço Meu melhor amigo Junto com o Fabrício Fogagnolo Não pode ficar com inveja Nervoso Não pode ficar nervoso Pelo amor de Deus Fabricião Nós estamos esperando você treinar Para fazer o próximo vídeo Se Deus assim permitir Para voltar o trio maçã Porque nós comemos Uma maçã Agora não tem mais Agora não Mas a gente comia antes Nós comia antes Agora é suplemento Não se esqueça De se inscrever no meu canal Se vocês acharem relevante O nosso conteúdo O conteúdo é verdade mesmo Foi um treino verdadeiro O que nós sentimos O Magusão passou próximo De vomitar Ele seria o centésimo Trigésimo oitavo A vomitar Esse banheirinho Chegou perto Chegou perto Mas não foi dessa vez Fiquem com Deus Tudo de melhor para vocês Obrigado Obrigado Magusão Valeu gente